Música Olá meus amores, tá na hora da nossa chamadinha, não esqueça de responder aí Júlia Sofia, Alejandro, Natália, Emili Zoana, Raíssa, Cíntia Sofia, João Gabriel Samiri Kemli, João Vitor, Maria Vitória, Miguel Bernardo, Yasmin, Lucas Emanuel, Pedro Gabriel Maria Esté, Samuel Francisco, Zoana, Antônio Tales, Diego, Thaleson Juan Julia Hillary David Iazaf John Anthony Igor E aí Tchau, tchau.